A guarnição policial do 4º Batalhão estava em patrulhamento na área central da cidade, aqui de Cacoal, na noite desta última terça-feira. Já no entroncamento da Avenida Castelo Branco com a Avenida 100 Setembro, ali no semáforo, o condutor desta motocicleta, ao avistar a guarnição, saiu de forma que levantou suspeita aos policiais. Sem saber do que se tratava, foi feito um acompanhamento. Uma outra guarnição, que é esta viatura aqui, que é composta também do 4º Batalhão, ela estava retornando de um patrulhamento lá do distrito do Riozinho, quando foi acionada pela central de operações em apoio a essa guarnição que havia observado a atitude do condutor. Então, foi feito um acompanhamento ao longo da BR-364, já em frente ao IFRO, ali entre Cacoal e o distrito do Riozinho, esta guarnição conseguiu fazer a abordagem e verificou-se que o condutor da motocicleta era o menor de idade. E este teria sido o motivo dele ter avistado a rádio patrulha e invadido-se do local. Diante, então, do que ocorreu, por ser menor de idade, o veículo foi recolhido aqui para a delegacia de polícia, assim como o menor, que foi, então, apreendido e encaminhado aqui para o comissariado da Polícia Civil. Então, vamos lá.